Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do Cabo Batista, um acidente automobilístico no bairro Limoeiro, em Ipatinga. Um acidente grave aí, decorrente de um rapaz conduzindo um veículo, que atropelou uma senhora que ia atravessar a rua. Fomos acionados, acompanha o Limoeiro, que um indivíduo atropelou uma senhora, estava tentando evadir e também estava com sintomas de abriaguez. E o acidente de corrida em frente à Igreja Assembleia, na Avenida José Anatólio, no bairro Limoeiro. Deslocamos para o local, juntamente com o CPU do turno e outras guarnições, onde deparamos com um grande volume de pessoas, que foi exatamente em frente à Igreja, o culto já estava até ocorrendo, onde testemunhas que presenciaram os fatos, nos relataram que o indivíduo estava vindo em alta velocidade, quando uma senhora que é membro, que estava vindo para o culto, uma senhora já de idade, de 74 anos, ela foi atravessar a rua, onde foi atingida pelo veículo. Fomos conversar com o indivíduo, ele também é morador do bairro Limoeiro, percebemos que ele estava com fortes sintomas de abriaguez. E foi admitido por ele mesmo, que passou o dia no local com a família, ingerindo bebida alcoólica, e agora à noite saiu para resolver alguma coisa, e onde correu o fato aí. Agora, a gente observa, né, Cabo Batista, a situação, porque veja só, pelo vídeo ali, pelas imagens, é menos mal, a gente espera que ela sobreviva, porque se pega em cheio, pegou mais na lateral do veículo, então ela acabou tendo a queda, e quebrando fratura e tudo mais, se pega de frente, frontalmente, poderia estar, estávamos falando aqui de um acidente fatal. Sim, o acidente foi uma pancada muito forte, ela, pelo vídeo, né, câmara de monitoramento local, ela mostra claramente ela vindo, e parou, olhou para um lado, para o outro, mas já é uma senhora de idade, quando ela foi atravessar, ela foi atingida pelo veículo aí, foi arremessada a uns 10 metros de distância, quando foi atingida, né, o veículo deu uma, deu para ver, né, que pela frenagem, que provavelmente ele não estava na velocidade adequada pela via. A perícia, a perita, né, compareceu ao local, fez o trabalho de praxe, e com o serviço da perita, e vai poder verificar, né, pelas imagens, a perícia recolheu as imagens, e também pelas fotos, e mediu o questão da frenagem, então ela consegue calcular aí, por essas posições, essas imagens, a distância da frenagem, é, a velocidade exata que eles estavam, mas tanto é que, é, a equipe do bombeiro, que compareceu ao local, fez os meios socorros aí, a vítima, a senhora, e a princípio, ela, com fratura exposta nas duas pernas. Ela estava consciente, mas, é, muito calada, provavelmente, né, devido a, 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 a muita dor, os familiares, compareceu ao local, é, foi em frente à igreja, é, ela estava indo para o culto, né, foi por volta de sete a sete e meia, então, um pouco antes do, do culto começar, mas, é, o indivíduo foi preso, o flagrante, a equipe da, a PRV, Policiamento Rodoviário, e compareceu ao local, ele fez, soprou, ele comprometeu, é, a, a soprar o bafômetro. Então, deu uma edição bem alta, deu 0.8, é, configurando aí, crime de trânsito, né, dirigir embriagado, e também, é, os sinais vitais dele, que estava muito falante, o tempo todo exaltado, é, mesmo momento que ele ficava calmo, ficava nervoso, não estava aceitando ser preso, ele dizendo que a senhora estava errada, e, é, o odor, o álido tretílico, muito forte, e, o olhar vermelho, ele estava muito ambaleante, então, isso tudo também configura aí, é, que ele estava notório aí, o sinal de embriaguez. É, e, aliás, né, o Cabo Batista, por tudo que, pelo contexto do boletim de ocorrência, né, a gente vê que ele cometeu crime de trânsito, primeiro que ele soprou e deu acima, porque o, não é que é o permitido, a infração de trânsito é até o 33, até o 32, 33 de antes é crime de trânsito, e depois também teve o acidente, e a velocidade não compatível com a via, então, há uma série de agravantes aí, que indica que realmente é cometeu crime de trânsito. Sim, sim, correto. É, tanto que foi a ferida aí pela, pelo tilômetro, né, e também pelos sinais notórios e visuais, tanto das testemunhas, quanto dos militares no local. E ele já era conhecido a polícia, como passagem, ou não? Não, não, não era conhecido, apenas conhecido como morador do bairro, mas, criminalmente, não era conhecido pelas equipes policiais que convenceram o local, não. Ao ser feita a averiguação, o condutor está em habilitação, documentação do veículo, tudo legal? Então, foi verificado no sistema, foi constatado que ele é habilitado, ele também está aportando a CNH dele, mas o veículo foi removido ao pátio, devido a estar com o documento atrasado. O último licenciamento dele foi em 2020, então, além de estar dirigindo totalmente embriagado, ele estava conduzindo o veículo de forma irregular. O que marca é esse veículo? É um Fit Palio, modelo mais velho, então a gente vê aí, né, grandes irresponsabilidades continuando, né, devido a grandes campanhas, aos fatos decorrentes, né, na cidade, no país, decorrente de acidentes de trânsito, campanhas do governo, campanha, escolas, própria polícia, incentivando, né, a evitar esse tipo de crime, se beber, né, não dirija, mas a gente vê recorrente aí os fatos acontecendo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.